Olha o Utinho ali ó, tá querendo me pegar eu acho, olha só, tá olhando pra mim véi, ai, vou me esconder aqui Eu ainda não cresci o suficiente pra poder sair caçar e ainda mais que esse Uta é adulto Ai ai ai, deixa eu entrar pro meio do mato aqui ó, ai minha nossa Aqui ó, perfeito, acho que aqui tá bom Cercaram o Uta ali em cima Eu espero que ele esteja sozinho, eu não sei, porque tipo, eu acabei de enxergar esse Uta, pode ser que tenha outros em volta também né, tem que ficar cuidando Aqui em cima dele, eita nossa, passou aqui perto, ai ele tá me procurando véi, ele tá mordendo Você viu que ele mordeu o mato véi, quando pegou Ali ó, tá fugindo ali ó, vamos ficar aqui escondido, bem aqui Nossa, nossa ele tava olhando pra cima e o cara passou atrás e mordeu o mato, quase me acertou véi São eu, me ajuda Vai tá gritando Deixa eu ir mais pra cá Deixa eu ver Ih, onde é que ele foi véi, ele tava aqui Será que conseguiram afugentar ele? Eu espero que sim Ó lá ó Ó, estão afugentando, ele tá pra lá ó Aí fugiu Fugiu, fugiu, fugiu Aê E era um Uta solitário mesmo de fato ó Correu, isso aí Vai pra longe Não volte mais aqui Eita, tá machucado, nossa, tadinho Tadinho, esse aqui é o nosso pai? Eu acho que sim né É o nosso pai, vocês podem ver que a cara dele Ele tá dançando pra mim, véi O que tá fazendo, ele tá brincando, tá machucado, tá brincando Então não tá tão dolorido assim, eu vou dar uma mordida Capaz, não vou dar Vamos dançar então, ó Vamos dançar, ó, ó, ó Tuts, tuts Perfeito Opa, a fêmea ali tá dando uns grunidinhos O que a fêmea tá fazendo? Chega pra eu comer? Se bem que eu nem posso mais comer Vocês podem ver que tem 300 aqui Mas é provável que venha algum irmãozinho Ou alguma coisa Até por isso que tem comida do ninho Tanto que eu não posso comer né Eu já tô chegando quase na minha fase sub-adulta Se eu diria Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu tô precisando É verdade Ó, a fêmea já deitou ali no ninho O Uta aparentemente foi embora de fato Eu acho que só era ele né Se não, se tivesse outros Provavelmente eles iam atacar junto Ia até ser mais complicado Eu provavelmente não conseguiria sobreviver Mas como era só um Até que foi fácil Ele quase me pegou né, do meio do mato ali Opa, opa, opa Opa Travei aqui nas pedras Pronto Vou deitar aqui em cima Aqui ó Vou ficar bem aqui Vou descansar um pouquinho Se bem que eu nem preciso né Mas Ó, o nosso pai aqui tá fazendo a proteção Tá machucado Mas mesmo assim nos protege Olha só que bonito Que lindo Que lindo, cara Pessoal, ali em cima Bem ali onde eu tô olhando ó Tem uns drillzinhos Ó, eles tão gritando até ó Vamos tentar pegar um deles pelo menos Será que eu consigo aliás? Não Eu tenho que cuidar o Uta também Que pode subir o rio da volta Olha ali ó Olha ali a fêmea Já tá se plantificando ó Foram por cima aqui eu acho Ó, tão gritando ó Aqui, aqui, aqui Aqui ó Ai, corre Vou pegar, vou pegar Ah, corre Peguei Não Ah, galera Ele tem dois drill mesmo Olha só dois drill, véi Correu, correu, correu Será que tem mais um? Aí, aí, ó Vou pegar, vou pegar Não viu Toma, mordi, mordi Toma, já era Mordi, consegui pegar Já era drillzão Não adianta Já era drillzão O drill chegou só pra trollar, né, véi Tá correndo Nem sei o que tá fazendo aqui, véi Deixa eu te morder, drill Tu vai ver agora Ai, corre, peguei Ah, véi Tá trollando, véi Será que eu vou conseguir sobreviver com essa Com esse sangramento? Olha Ó, o outro foi pego lá Vou dar uma mordida nesse aqui, ó Ah Eu ia morder, mas ele faleceu antes Errou Coitadinho Mas pelo menos a gente tem comida agora Aí, ó Muito bom Dois drills, cara Dois drills Olha o outro drillzão Ei, ei Sai daqui, olha o Dromeia Vai pra lá Vai pra lá, olha o Dromeia Isso aí, ó O Dromeia chegou aqui e voltou, né Olha ele, trolando ali, ó Por que você fez isso, seu monstro? Eu já tinha comida Coitado Bele Vou ficar com essa aqui Porque essa aqui foi o que eu cacei Vocês viram que eu peguei desprevenido? Tava de coaxinha ali, ele Aí, toma Lasquei uma mordida Vou deitar aqui do lado agora E aí Eu espero que essa gritaria de Drill não atraiu o Uta lá debaixo Mas eu acho que não Acho que ele até foi embora Deve ter seguido aí o rio Enfim Vamos ficar por aqui ainda Descansando Opa Escutou alguma coisa Mas eu acho que é Ava Não tenho certeza Tá, enfim Vou ficar deitado aqui Ali a fêmea se alimentando O macho já tá bem Como vocês podem ver, ó Nosso pai Ele nem tá ferido mais Então o ataque do Uta não foi eficiente Ó, vocês ouviram o Diablo? Cara, tenho certeza que é Diablo Com esse grito Acho que foi pra cá Ou não, também Você vê que a gente nem precisa caçar nem nada A gente já tem dois Drills Por que a gente tá aí, né Alarmado Boca foi feita pra comer Olha lá, galera Acabou de chegar um Ceratossauro aqui, velho É da mesma cor que eu ainda Não dá amizade pra ele, será? Ah, tá mandando amizade Eita, eita, eita Caraca, eu achei que o macho ia atacar ali, né Nosso pai bolado Mas não Tô mandando amizade Pô, vocês perceberam que eu sou mais parecido com esse cara que chegou agora Do que os dois pais aqui O cara é totalmente preto também Tipo, nosso pai e mãe não são, né Nem sei por que eu puxei aqui da família Não sou seu pai Querido Que que você tá fazendo? Eu tô mandando a real, ok? Como assim? Não sou seu pai Você é adotado O quê? Não, não, que? Não Veja seu cabelo Como é diferente Deve ter sido o traço de algum avô Routil E aí? É macho isso aqui, ó Tá dando uma dancinha aqui Vamos dançar também, ó Amizade Amizade Começou a dançar ali, olha Aê, agora sim Isso aí, galera Que a dancinha da amizade Enquanto eu tava ali deitado do lado do Drill Eles caçaram aqui um Ava Ceratops Então, de comida pelo menos a gente tem bastante, né Então, tá tranquilo Eu nem sei mais o que comer Vou pegar esse Ava aqui que tá perto do Ninho Não, se bem que eu vou deixar esse Ava aqui E vamos focar no Drill ali embaixo que a gente caçou Tentar comer eles ali embaixo Que tão mais longe, né, no caso do Ninho O outro tá aqui, ó Ele tá em posse um e-bote, velho Não dá pra confiar 100% nos caras que chegam agora Vai saber Mas esse aí pelo menos tá parecendo tranquilo Por que que tão gritando? Tão gritando aqui, velho Caraca, escutei acro, velho, juro Ó De novo Aonde isso? Não tô vendo nada, velho Caraca, dá um de ver esse treco, velho Ai, deixa eu ir pra cá Velho, da onde veio esse acro? Nossa, ele me viu, velho Não, não viu, não Perfeito Opa, viu sim Não, não viu, não Aí, tô escondido Caraca, e é um acro pequeno, nem adulto Pelo menos eu acho que não é Nossa, tá todo mundo machucado, velho Aí, ó Aê Cara, da onde surgiu esse acro? Será que ele veio costeando de lá de baixo? Tipo, por essa florestinha aqui? Eu acho que sim, né? Eu achei que ele tava lá em cima Caraca, todo mundo Olha isso aqui O cara chegou agora e já se envolveu numa batalha pelo clã Esse cara é épico, velho Tá louco, o cara ia se sacrificar pela gente Nossa família também, é todo machucado Só eu que não Você tem que treinar um pouquinho, né, família? Falou o cara que ficou escondido Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Seis horas e meia depois Já amanheceu? Estamos aqui já Completamente capaz Não, estamos completamente adulto, não Estamos sem crescidas Faz bem pouquinho que eu dei grow Vocês podem ver aqui também Que as carcaças, pelo menos A dos drills E também a do ava ali Como eu falei, já acabaram E a nossa fêmea, ela decidiu não Ter mais filhote Não sei porquê Até o ninho já foi destruído aqui Como vocês podem ver Olha o meu tamanhozinho aqui, ó Eu cresci e já tô quase do tamanho deles, velho Quase do tamanho, respeita Nosso amigo Que chegou há pouco tempo também Ele tá aqui, ó Por isso que eu falei Olha a minha cor Sou muito mais parecido com ele Do que os meus pais Eu escutei teresina, eu acho Foi ali pra cima Olha lá ele, ó Olha lá o bicho Esbilhotando ali na montanha O cara é esbilhotando ali em cima Tá espiando Só tá passando aqui em cima Vai cair, quer ver? Se liga Ó, tem outro Opa, uma manada de terrasse? Tem dois terras ali Vamos ameaçar ele Ué Ah, não acredito que o cara foi lá em cima Vamos em cima Vamos em cima dar uma olhadinha A gente tem que cuidar porque, tipo Os tênis são meio perigosos, né? São meio territoriais Então eles podem acabar dando um tapa na gente E o tapa deles são... Sabe como é que é, né? É mortal É um norelha e já era Olha ali, ó Ó, o cara tá aqui embaixo Eu achei que ele tava lá em cima Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Recua Opa Opa É só uma do terrasse, velho Eita Pra que agressividade, galera? Fiquei tranquilo Eita, já tá aqui, velho Caraca, velocidade Calma, terrasse Os caras só tão passando aqui de boa Outro quase caiu, ele quebrou a perna Sei lá pra onde eles estão indo Deve ter comida pra lá Enfim Vamos descer aqui Se afastar um pouquinho agora Deixar eles passear aí, né? Ele tá procurando uma fêmea Olha essa carcacinha que sobrou aqui Vou comer, aliás Tô com fome Vamos se alimentar Vamos engordar Em breve eu vou virar um exímio caçador Assim como os nossos pais Já enfrentaram muita coisa, né? Uta Enfrentaram o Acro E eu já eliminei um de Drill, né? Não sei se isso conta como um currículo Acho que não Olha eles, ó Tô indo embora agora Tchau, tê Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom A gente já tá aqui Praticamente adulto full, né? Já estamos adultos Mas não completamente Em sua totalidade Mas estamos bem agora Vamos ter uma vida nômade Com a nossa família Vamos ter que sair daqui Eu acho daqui a pouquinho Não sei Os três estão gritando ainda Que isso? Mas bom Valeu e Tchau 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 Tchau